Ai, meu Deus! Chega a mulher sem as pernas! Eu senti-se por detrás da maquiagem Onde ela tem que esconder imensa dor Vê-se no mundo transparente e sensual Sob a luz negra de um salão de cor É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os ciganos já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama e prende a verdadeira Vendo o espelho seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e envolve de mansinho Quando ela sonha ser Bahia de Lula Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boate está vazia Todos os boêmios já se foram embora Quando o sono chega e envolve de mansinho Quando ela sonha ser Bahia de Lula Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Ela também tem o direito de sonhar Ela também tem o direito de sonhar Ai, meu Deus!